Ele chegou lá em casa, ele pediu no copo d'água Pediu pra tomar banho Tá rolar uma pentada Tá rolar uma pentada Não quero nem saber se você tem namorado Tá rolar uma pentada Ficado azul viando no portão de cada lugar Tá rolar uma pentada Você gosta muito É o saco, de todo meu saco batendo na tua bunda Mobalabuba, Mobalabuba, Mobalabuba Mobalabuba, Mobalabuba, Mobalabuba Uma noite com pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com pikachu, não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso, não passa de trás Vai mamar gostoso, não passa de trás